Aí, tipo como? Ela ainda era moça, né, baré? Mas veio logo a sacanagem com os dois Aí ficou com medo de esplenar, né? E ficava alfalada Aí ficou quietinha, mas a vontade era tanto Que os amigos abrazou ela E o pai ainda brotou depois E ela fez a sacanagem com todo mundo Ela vai pedir pra tu parar Mas tu não para de socar nela Ela vai pedir pra tu parar Mas tu não para de socar nela Socar nela, socar nela Só copar o rabo, cê tá nela Ela vai pedir pra tu parar Mas tu não para de socar nela Ela vai pedir pra tu parar Mas tu não para de socar nela Socar nela, socar nela Só copar o rabo, cê tá nela Socar nela, socar nela Só copar o rabo, cê tá nela Hoje eu quero fuder ela Colega dela Hoje eu quero fuder ela Colega dela Coitaca fogo Taca fogo no barco Coitaca fogo Coitaca fogo Coitaca fogo Taca fogo no barco Coitaca fogo Oh 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 Mas ele é muito foda! Eu vivo falando isso e todo mundo gosta DJ Luizinho é muito foda Aí tipo como? Ela ainda era moça né barê? Mas veio logo a sacanagem com os dois Aí ficou com medo de esplanar né? E ficava alfalada Aí ficou quietinha, mas a vontade era tanto que os amigos ela zoou ela Eu tô depois dela fez a sacanagem com todo mundo Ela vai pedir pra tu parar, mas tu não para de socar nela Ela vai pedir pra tu parar, mas tu não para de socar nela Só canela, só canela, só com o pau na bocetadela Só canela, só canela, só com o pau na bocetadela Ela vai pedir pra tu parar, mas tu não para de socar nela Ela vai pedir pra tu parar, mas tu não para de socar nela Soca dela, soca dela, só com pau na buceta dela Hoje eu quero fuder ela, colega dela Hoje eu quero fuder ela, colega dela Coitaca fogo, coitaca fogo no barco Coitaca fogo, coitaca fogo Coitaca fogo no barco, coitaca fogo Coitaca fogo, coitaca fogo Eu achava que o DJ PH da Serra fosse foda Fazer a foda Ele é muito foda Eu vivo falando isso E todo mundo gosta DJ Luizinho é muito foda